Eu tenho um carinho especial por esse jogo, não só por ele ser um dos poucos FPS táticos disponíveis aí nos consoles, mas também por ter sido o único FPS que eu joguei naquela época lá e que não me causou aqueles efeitos terríveis da cinetose, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre ele e se você ainda não jogou, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui porque você está perdendo um jogaço. Vamos lá! Ok, beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de falar aqui sobre mais um jogaço. Aliás, só respondendo aqui um questionamento que eu vejo aqui nos comentários. Às vezes eu vejo o pessoal comentando aqui, ah, mas você sempre fala que esse é um jogaço e tal. Então, pessoal, a questão é a seguinte, eu só trago aqui para o canal os jogos e as séries e os filmes que eu realmente gosto, né? Não faz sentido eu trazer aqui para o canal coisas que eu não goste para poder ficar falando mal, beleza? Só para esclarecer aí a questão. Já aproveita para deixar o like aí, se inscreve no canal caso seja novo por aqui, enfim, esse tipo de coisa. Vocês sabem como é que funciona, beleza? Olha aí, esse cidadão aqui tem uma missão para nós, então vamos lá, né? A missão é essa aqui. A resistência está comprometida pela falta de equipamentos básicos. Se fornecermos a eles alguns suprimentos, eles podem ser úteis, desviando a atenção dos separatistas de nossas operações. Kobanen Sadzi, um dos líderes da resistência, pediu para que nós roubássemos o transporte de gasolina da serraria para ele. Beleza, infiltre-se no posto avançado e encontre o caminhão. Vamos lá fazer essa missão rapidinho aqui. Enquanto a gente vai conversando aqui, a gente vai fazendo também essa missão sidequest aqui. Interessante. Então, senhores, hoje é dia de revisitar aqui um dos principais táticos disponíveis nos consoles, né? Ele está disponível em todas as plataformas aí, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim. Tem para toda a plataforma aí, acho que só não tem mesmo para Switch, para celular, essas coisas. Olha lá, tem um cara no morteiro ali. Melhor eliminar primeiro esses caras, né? Esses causam muito mais trabalho. Então, para quem gosta de jogos de tiro com mais profundidade, com boas histórias e tal, esse jogo aqui tem uma história bem interessante. Aqui a gente joga com o capitão John North. Logo no início, nós somos enviados aqui para a fronteira da Rússia com a Ucrânia para poder destruir um estoque de armas biológicas e tal, antes que essas armas caiam em mãos erradas, no caso. Mas aí rola uma emboscada, o irmão do capitão é capturado, enfim, esse tipo de coisa. Relaxa aí, porque não é spoiler, não. Isso rola logo no início do jogo. Dá o pontapé inicial na trama, na verdade, né? Beleza. Inimigo do morteiro já foi. É importante ficar ligado aqui também na corrente de ar, né? No caso ali eu percebi que o vento estava para a direita, no caso a 9 metros por segundo, então é bom ficar esperto nesse tipo de coisa. Lembrando que aqui eu estou jogando na dificuldade Challenger, né? A dificuldade Desafio, que é a dificuldade mais alta desse jogo aqui. Beleza, mais um voou. Aproveitar para pegar esse aqui também. Olha, essa câmera é muito satisfatória. Minha chegando um patrulheiro ali, eu nem vi. Enfim, são ossos do ofício. Às vezes acontece, olha lá. Todo mundo correndo e tal. Então, depois disso que eu falei aí, tem um salto na história, né? Um salto de dois anos. E aí nós fomos enviados para a Geórgia, que é onde nós estamos aqui, para poder desarticular os planos aí do grupo separatista que está tomando o país. Como eu disse, esse é o plot inicial. Muita coisa acontece ainda. Rolam muitas reviravoltas e tal. Enfim, vale a pena ser jogada. Inclusive, a gente tem também o desfecho da questão com o irmão dele e tal. Enfim, é uma história maneira. Como eu disse, vale a pena ser jogada. Aqui não tem jeito, né? Seria super interessante se eu ficasse só daqui, snipando, matando um, matando o outro e tal. Mas não tem jeito não. Vai ter que descer mesmo. A essa altura, eles já estão todos escondidos lá. Já sabem que tem alguém aqui, né? Esse jogo aqui, eu achei que ele ficou super interessante porque foi o primeiro da franquia a utilizar esse esquema de mundo aberto, né? Depois a franquia acabou voltando ao formato antigo, aquele de grandes áreas abertas, né? Como foi o caso do Sniper Ghost Warrior Contracts 1 e 2. Mas foi interessante ver como o jogo se comportaria nesse formato. Esses caras todos escondidos, mano. Olha lá, tem um ali, ó. Beleza. Foi. Show de bola. Então, o nome desse jogo aqui, acho que eu acabei esquecendo de mencionar, mas esse aqui é o Sniper Ghost Warrior 3, beleza? É um jogo um pouco mais antigo, um jogo de 2017, mas um jogo muito bom que eu recomendo bastante, evidentemente, né? Achei interessante fazer um vídeo a respeito dele aqui porque, apesar desse jogo ter vendido relativamente bem no mundo inteiro e tal, parece que aqui no Brasil ele não fez tanto sucesso assim porque eu vejo muitas pessoas aqui nos comentários que ainda não jogaram, né? Só conhece a franquia mesmo por nome. Mas vale muito a pena conhecer, vale muito a pena jogar porque é um jogo super interessante. Ele tem mecânicas legais e também tem uma história legal, né? Pra quem curte uma boa história nos jogos aí, vale a pena, vale a pena conferir. Vamos só dar uma conferida rápida aqui pra ver... Tem mais gente, né? Tem mais gente nessa serraria aí. Olha lá o vagabundo se destacando ali, olha. Ele foi dar uma olhada. Perdeu, playboy. Peraí, tem mais gente aqui? Pensei que esse era o último. Mas tem mais. Tem que ficar esperto aqui porque nesse modo a IA é terrível, é implacável. Esse jogo aqui é aquele tipo de jogo que a IA é bem roubada, sabe? Os caras erram poucos disparos. Se eles te verem, pode ter certeza que eles vão te matar. Então, tem que ficar esperto. Olha aí, tem um ali. Buscando abrigo pra poder engajar, mas já era. Olha, tem outro ali. Pô, mais um? Tem bastante, hein? Parece que chamaram reforço, não sei. Como eu disse no início, é complicado pra mim jogar esse tipo de jogo. Como vocês sabem, eu tenho sinetose, eu fico tonto, né? Fico bem enjoado jogando esse tipo de jogo aqui em primeira pessoa. Mas esse jogo aqui, especificamente, eu não sei porquê. Eu comecei a jogar ele há um tempo atrás e foi super de boa. Não tive esses problemas e tal. Hoje, eu já tô jogando um pouco mais jogos em primeira pessoa, né? Tenho feito alguns exercícios e tal. Uma espécie de um tratamento, digamos assim, pra poder conseguir jogar esses jogos em primeira pessoa. Já tenho conseguido jogar outros, inclusive o próprio Tarkov, né? Mas realmente, há um tempo atrás, era bem complicado pra mim. Beleza, né? A gente tem que... Aqui, o caminhão é esse. É, objetivo concluído. Pera aí, encontrar a chave? Eita. Deve estar em um desses... Eu saqueei os corpos aqui. Acho que falta... Falta alguns ainda. Na verdade... Pera aí, tem outro ali. É, pessoal. Depois de passar mó tempão aqui procurando essas chaves, finalmente eu encontrei. Tá aqui. Beleza. Tive que vasculhar a área inteira pra poder localizar. Eu pensei que tava em algum daqueles corpos. Na verdade, não estava, né? Tudo certo. Agora é só pegar o caminhão e levar lá até o local combinado, né? Beleza, então, vambora. E é isso aí. Objetivo concluído. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham desse jogo. Se já conheciam, se pretendem jogar e tal. Ou se já jogaram os outros também da franquia que também são jogos bem interessantes. Ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau.